Olá amigos do Amo Market, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo Cirilo, é muito bom estar podendo falar com vocês novamente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os impactos da internet na nossa vida, no nosso cotidiano e como as empresas têm que aprender a lidar com isso. Eu estava lendo um livro da Marta Gabriel, um texto muito bacana, uma parte do livro que ela fala sobre o The Clued Train Manifesto, um livro que foi feito em 1999 e contava um pouquinho como a internet ia mudar o cotidiano das pessoas e das empresas. E alguns pontos super bacanas que ela fala aqui, que está presente nesse livro, algumas coisas que acabaram se tornando realidade muitos anos depois, como por exemplo a necessidade das empresas terem um contato um pouquinho maior com os consumidores. Então começa a ter uma intimidade, respostas para as pessoas, isso vem acontecendo no Twitter, no Facebook, respostas diretas. A gente tem que acabar um pouco com aquela parte genérica de respostas, uma resposta para todos. Então fica um pouquinho complicado, você tem que começar a trabalhar na sua empresa de uma maneira que você consiga atender pessoas individualmente. E isso amedronta muito as empresas, as empresas têm que aprender a trabalhar. Por isso, pessoas muito mais capacitadas começam a fazer atendimento de empresas e começam a trabalhar em redes sociais dessas grandes empresas. Muitas vezes até jornalistas, assessores de imprensa, pessoas que sabem se comunicar melhor, acabam se dando bem nessas novas áreas. E grandes profissionais também de redes sociais são jovens que têm redes sociais na veia e que começaram nessa geração e sabem trabalhar super bem. Outro ponto que fala muito do livro, a internet acaba modificando todos os relacionamentos. O marketing, na verdade, começou no mercado com trocas de informação e na internet acontece exatamente isso, nos relacionamentos em redes sociais. É uma troca. Então a empresa tem que ser muito mais sincera nesse relacionamento, tem que gerar conteúdo, ela tem que ter senso de humor. É essencial a empresa começar a ter senso de humor no que ela posta, nas informações, ela tem que brincar com o consumidor, tudo de uma maneira saudável. Isso é essencial para que as pessoas sigam sua empresa e acabem também seguindo seu perfil pessoal, por exemplo. Nunca ultrapassar a barreira, assim como num relacionamento comum entre pessoas, funciona na internet. E você tem que ter um pouco de cuidado no que você escreve, que é um pouco diferente do pessoal. Você ouvindo a pessoa tem uma outra conotação talvez do que escrevendo. Então tem que ser pessoas preparadas que a gente acaba não vendo na realidade. Às vezes acaba muito profissional ruim trabalhando com redes sociais e acaba prejudicando a imagem e arranhando a imagem da empresa. Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui na internet e redes sociais, não existe guru em redes sociais. É uma novidade, é muito pouco tempo que tem acontecido esse processo. Está todo mundo aprendendo. O meu amigo Marcos Hiller, que é especialista em branding, outro dia tweetou isso. E a mais pura verdade, não existem gurus de redes sociais, não. Existem bons profissionais que estão na frente, que são estudiosos e que tem uma carreira brilhante aí, já de alguns anos atrás, são diferenciados. E essas pessoas são acadêmicos que podem nos ajudar muito. Mas guru, vamos deixar para a Índia, para as pessoas que cuidam de religião, que são mais espiritualizadas. E lá existem gurus realmente. Agora, em redes sociais, é um relacionamento one-on-one. Você tem que ter muito cuidado na hora de se dirigir, se comunicar para uma pessoa, porque você acaba falando com milhões ao mesmo tempo. Isso causa um grande problema. As redes sociais não deixam de ser um saque. Algumas pessoas não gostam disso, mas é a mais pura realidade. É onde as pessoas extravasam. Eu, por exemplo, hoje em dia, já não ligo para mais nenhuma empresa que eu tenha problema. Eu vou procurar resolver por redes sociais. Se ela não tiver nada, eu vou procurar algum site em que eu possa fazer uma crítica ou então fazer um elogio. E dificilmente eu vou ligar. Seria o meu último recurso fazer um telefonema. E a gente acaba transferindo isso para a rede social. A gente acaba impactando nossos amigos de maneira positiva ou negativamente. Então as empresas têm que se reciclar. Têm que descer daquele pedestal que ela sempre teve com o marketing dela. Num ambiente que ela achava que era intocável, que ela fazia e criava o que ela quisesse. Se as pessoas de baixo tinham que engolir, talvez por não ter outra opção de produto. E isso acaba mudando um pouquinho. Hoje as pessoas compram das empresas que ela realmente admira. E ela vai ver muito além do produto final. Ela vai ver conceito. Vai ver a maneira que a empresa se relaciona. Como se comunica se é uma empresa moderna ou não. Se está presente em redes sociais. Qual que é a linguagem dessa empresa. E aí sim ela vai procurar o seu produto no ponto de venda. Então está na hora de se reciclar. Está na hora da gente mudar, de inovar. E é isso aí. Continue lendo nosso blog. Eu tenho vários especialistas em redes sociais, em internet. Pessoas que trabalham profundamente nesse tema já há alguns anos. E que podem nos auxiliar. Um grande abraço. É o recado que eu deixo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.